Dingombel, Dingombel, Feliz Natal! Feliz Natal e próspero Ano Novo! São os sinceros votos de Madalenas, diretamente aqui da Suíça, para vocês. Galera que nos acompanhou durante todo o ano de 2015, muito obrigada! Em 2016, lembre-se, tem o lançamento da nossa antologia Madalenas em prosa e verso, francês e português, onde lançaremos no Brasil, na Suíça, em Londres. Feliz Natal, boas festas, muita prudência, divirtam-se e até mais! Beijo no coração de todos, não é Papai Noel?